MINIS.CAR Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MINIS.CAR É, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade E rapaziada, hoje nós temos mais um episódio do quadro Coleções É muito bacana esse quadro, a galera gosta bastante, dá bastante visualização E por falar em visualização, rapaziada, me surpreendi, hein? O pessoal gostou muito do vídeo da Oroch Se você não assistiu, assista, que tá muito legal, é um vídeo interior a esse Meu, deu mais de 400 visualizações em um dia Olha, um dia e meio, vamos colocar assim Top Não faltou os comentários, né rapaziada? Podia comentar lá, legal, gostei, qualquer coisinha bacana Precisamos da ajuda de vocês, galera Isso aqui é uma comunidade Então, se vocês não estiverem ajudando, galera Esse canal não vai pra frente Eu sem vocês não sou nada É, tem uns aí que se acha muito, né? Eu sou o cara, eu sou o cara, não É nós, né? É uma comunidade, é o nosso canal Se não tiver vocês aí, esquece Isso aqui não serve, não vale de nada Então, preciso muito do like, dos comentários, apoio de vocês, galera É uma resposta aí, uma ajuda a esse trabalho Que eu gosto tanto de fazer Tanto, claro, pra eu quanto pra vocês, né? Tá assistindo, tá vendo Tá registrando coisas legais Da minha vida, do dia a dia, né? Da nossa hobby, né? Fala da nossa coleção também, né? Porque vocês também tem coleção aí em casa, né? Então, é algo assim Bacana demais E Quem hoje tá participando do quadro É o Cássio É, rapaziada Com sua bela coleção de motos Olha Trouxe umas motos aí Escalar um por 18 Diferenciadas, rapaziada Vocês vão gostar As minhas tão aqui, ó Cássio, as minhas aqui, ó Olha que bacana Essas aqui são as minhas, galera Essas aqui, o Gilmarzão que me deu Escalar um por 43 E essas maiores aí São escalar um por 18 Olha o tamanho Vou dar escala um por 18 Né? São ao total, se eu não estou enganado De 11 motos Mas essas aqui são as minhas, ó Muito bacana, né, rapaziada? E Vocês vão estar curtindo A bela coleção E, claro O Cássio explicando os modelos Tudo muito legal Então pra quem curte coleção Motos Enfim Coleção, né, galera Não tá englobado só em carros Mas, enfim Tudo que é miniatura, né Da nossa vida real Caminhão Ônibus Né? Carros Motos Eu tenho tudo completo Eu tenho um pouquinho de cada coisa, né Não é vários Mas é um pouquinho de cada coisa O que eu tenho mais aqui, claro É carro Mas nós temos um pouquinho de caminhão Temos um pouquinho de ônibus Né? Um pouquinho de cada coisa Galera, é isso aí Se você quiser participar É só gravar com o celular deitado Som audível, né Falar um pouco alto aí Pra sair uma voz bacana E um ambiente claro Manda pra nós Sempre tá abaixo Na descrição Na descrição Os links Né? Das nossas Páginas aí Da internet E só mandar o vídeo Numa delas, tá? Ou Instagram Ou Facebook Tá tudo aí Galera, fica com Deus Fica com esse vídeo Que tá muito top E não esqueça Eu sozinho Não sou nada Dependo de vocês É um dependendo do outro Né? É uma troca Eu dou entretenimento pra vocês Vocês me ajudam assistindo Compartilhando com os amigos Dando like Né? Comentando É uma ajuda Nós somos uma comunidade É nós O eu Não existe Abraço, galera Fica com Deus Fui! Fala, galera Do canal Minis.car Nosso amigo Leandro E o Cássio Aqui de Ribeirão Preto Mais uma vez Tá mostrando aí No quadro Coleções E hoje o vídeo Tá muito bacana Essa aqui, pessoal É uma Suzuki 600 GSX Essa daqui Acredito que só tem Esse modelo É da cor Preta e Amarela Não lembro se na época Quando eu comprei Se tinha outras cores Mas eu acredito Que deve ter Eu só não vou lembrar Se tem ou não Essa é a Honda CBR 600 Essa daqui Também Ela tem de outros Modelos Também Só que Essa aqui é a F4i Mas tem entre outras Dessa mesma Cilindrada O painelzinho dela Essa moto aqui Deve ser De 2000 Começo dos anos 2000 Mais ou menos Essa é uma Suzuki GSX750R Tem ela de outro modelo É um pouco mais antigo Essa se não me engano Deve ser 2008 Mas tem ela Um pouco mais antigo Um outro modelo O farol Ele até é meio Um pouco assim Mais puxado Com o quadrado Tá um pouco Meia sujinha Aqui São uns dias Que eu não pego Pra dar uma limpada Ela confunde muito Com a Com a 1000 É que as miniaturas Quase parecidas A 750 E a 1000 A diferença é que A carenagem Ela não é branca Né Ela é Ela é azul Então tem essa diferença Assim Então na hora de comprar É bom estar sempre Está prestando bem Atenção Nisso daí Setas Muito bacana Né Escapamento Essa aqui É a Ducati Super Sport Essa daqui Pessoal Acho que é Ela é 900 E pouca Salingrada Pode ver Que tem Tem uns detalhes Muito bonitos No motor Os detalhes No banco O painel O quadro ali Vermelho Espisca Muito bonito O pneu É bem largo Mesmo Viu Ele é um Ele é um pouco Maior do que Das outras Uns furinhos Aqui no escapamento Ó A parte do motor Aqui bem bonito Também A carenagem Tudo bem feita É isso aí Pessoal Obrigado E até a próxima